Representantes do governo, do setor produtivo e pesquisadores estiveram no evento. Os ministros Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, e Aloísio Nunes, das Relações Exteriores, abriram o encontro. O ministro Gilberto Kassab disse que a comunidade científica brasileira tem muito a mostrar e a compartilhar e destacou as cooperações já realizadas do plano internacional com países da Europa e da América Latina. Na Espanha, garantimos o lançamento de um cabo submarino que multiplicará o potencial da transmissão de vozes e de dados e nos fizemos presentes na maior feira de comunicação móvel do mundo que acontece em Barcelona. Em Portugal, prestigiados pelo presidente da república daquele país, visitamos parceiros, assinamos acordos, aprofundamos as iniciativas no âmbito da pesquisa oceânica. Outros projetos como segurança alimentar, mudanças climáticas, epidemias, exploração da biodiversidade e Amazônia também foram discutidos no encontro, porque se relacionam com assuntos diplomáticos e científicos. Nós temos desafios imensos para a ciência brasileira e para a diplomacia científica. Um grande exemplo é a Amazônia. A Amazônia faz fronteira com vários países, não só da América Latina, mas também com as Guianas, que são da França, até a Guiana francesa, a Guiana holandesa. E com isso, a exploração da biodiversidade da Amazônia passa a ser uma questão global, que envolve vários países e que requer soluções globais. Para o Itamaraty, há uma estreita colaboração entre diplomacia e ciência, e a instituição vai desenvolver ações para ampliar as parcerias internacionais e projetar o país no que tem de melhor. Sem o desenvolvimento, sem o avanço da competitividade, não há barreira sanitária, não há barreira fitossanitária, não há barreira tarifária que possa subsistir. Daí a necessidade de incrementarmos a produtividade do nosso país para que nós possamos nos inserir de uma maneira competitiva, proveitosa na economia internacional.